Oi gente, hoje eu vou te mostrar os melhores produtos para limpar box de banheiro porque cada um tem que descobrir a sua melhor forma de limpar e eu vou te ensinar também como usar esses produtos, esses melhores produtos que limpam realmente de uma maneira que a gente fica satisfeita box de banheiro tem vários tipos de problemas tem aquele box que está muito engordurado embaixo, tem aquele box que está cheio de manchinhas ao longo do vidro então eu vou te ensinar hoje sobre os melhores produtos que eu já testei e também misturinha, tem uma misturinha que eu adoro para casos especiais que você vai gostar também mas depois desse vídeo eu quero que você me conta qual é a sua forma preferida de limpar box talvez eu não tenha falado a sua forma aqui essas desse vídeo são os melhores produtos que eu, Thalita, acho que são melhores então eu quero ouvir de você também mas eu espero com esse vídeo te ajudar um pouquinho porque as experiências pelas quais eu passei me fizeram já testar de tudo para limpar box e esse vídeo aqui é um compilado desses melhores produtos para você limpar o seu box aí na sua casa no final do vídeo eu vou te contar qual desses jeitos de limpar box porque além dos produtos eu vou te ensinar os jeitos que eu gosto, tá? é o meu preferido e por que aquele é meu preferido? mas eu já te adianto que até hoje eu gosto de variar realmente o jeito de limpar o box especialmente por aquele motivo que eu te falei cada situação que está o box exige uma forma de limpar diferente, um produto diferente então a gente tem que saber sobre todas as maneiras possíveis todos os melhores produtos para que a gente escolha o melhor para aquela situação, para aquele momento eu te peço para aproveitar agora, dar seu like, né? que é tão maravilhoso para qualquer vídeo aqui do canal eu te agradeço do fundo do coração eu realmente estou precisando do seu like, tá? e fica aqui comigo também se inscreva nesse canal maravilhoso, cheio de dicas da minha casa para a sua casa aqui estou dentro do box e vou começar pelo produto que você só vai precisar usar se seu box estiver abandonado há muito tempo, tá? eu já deixei meu box abandonado se o seu vídeo do seu box estiver precisando de uma ajuda especial, tá? é esse produto que você vai usar e esse produto que eu adoro é a cera de carro especialmente a cera de carro mas pode ser uma pasta cera comum de casa também, tá? que é ótima para vidro por que ela é ótima? porque além de tirar aquela marquinha de muito tempo de abandono ali do vidro olha só, ela vai criar uma película real, tá? e é por isso que a gente não vai enxaguar e essa película protetora do vidro tem uma grande vantagem para vidro de box que além de devolver a transparência total desse vidro faz com que a durabilidade do vidro sem marcas de água seja maior, tá? então eu adoro esse produto um produto especialmente para box que você não pode limpar com uma frequência certinha, tá? por isso essa película vai ajudar para que seu box, o vidro do box do seu banheiro fique com uma transparência mais eficiente então depois de passar com um paninho a sua cera use outro pano para polir o produto dois, gente, é uma misturinha maravilhosa que eu deixo num borrifador para que me ajude durante o banho eu aproveitar, usar essa misturinha, tá? na parte de dentro do box e eu costumo deixar esse borrifador com essa misturinha dentro do box é o único lugar que eu uso essa misturinha na parte de dentro, que é onde acumula mais gordura essa misturinha, gente, é uma misturinha famosa aqui no canal eu uso ela para tirar, inclusive, mancha de óleo em roupa que já foi lavada se você quiser usar também mas ela é sensacional para quando o box está muito engordurado por dentro você vai misturar metade de lustra móveis com metade de detergente eu gosto de fazer isso depois do banho quando eu quero deixar o vidro já perfeito então eu pego também um paninho, tá? para fazer o acabamento e polimento depois mas basta borrifar essa mistura, deixar dois minutos e esfregar com uma esponja que também eu deixo dentro do box para me ajudar esse paninho maravilhoso, eu vou falar dele depois é o que eu faço o acabamento sem ter que enxaguar, tá, gente? basta eu limpar todo o produto com ele já fazendo o polimento do vidro mas algumas vezes eu não tenho tempo então eu só enxago, tá, e tiro o excesso de água e o resultado também é maravilhoso dos dois jeitos o resultado é incrível o produto 3 é algo que não pode faltar para limpar o box, gente e ele é um complemento para qualquer dos produtos anteriores a cera de carro, a misturinha que eu te ensinei que é o quê? um rodinho um rodinho daqueles de pia, tá? eu deixo num kit dentro do banheiro normalmente, agora eu troquei meu cestinho transparente pelo cestinho preto para que não fique muito aparente os produtos que eu deixo ali, aquele de cima, tá vendo? os produtos que me ajudam durante o banho a já fazer a limpeza do meu box então, gente, toda vez que você for usar um produto de limpeza no box, né? especialmente na parte de dentro que a gente aproveita, né? a água do chuveiro para enxaguar o box ali dentro que é a parte mais engordurada você precisa cuidar para eliminar o excesso de água, tá? no vidro porque o vidro não seque com aquelas marcas de água essas marcas de água com o tempo vão manchar o vidro e já não vai mais ter jeito, tá? então, o rodinho não é bobeira, não é frescura é um cuidado para longo prazo é um cuidado que você tem aí com o seu box porque a marca de água com o tempo é difícil de ser eliminada, tá? e além de um rodinho baratinho, eu quero te contar sobre esse rodinho maravilhoso que é um borrifador também eu nunca vi um rodinho tão bom, gente, para a vida igual esse desse borrifador tá na descrição do vídeo para vocês, tá? e por que eu gosto tanto dele também? não só pelo rodinho ele é borrifador então, eu coloco dentro dele o meu limpa-vidros caseiro que é a mistura de álcool 70 meiado com vinagre de álcool, tá? e aí, eu borrifo dentro ou fora do box também nos dias de mais praticidade não é aquele dia que eu quero fazer aquela esfragação, não, tá? eu deixo ali o limpa-vidros para limpar qualquer vidro e espelho da minha casa mas eu também uso no box nos dias de mais correria maravilhoso então, o rodinho, apesar de ter sido uma coisa que eu demorei a aprender ele é um cuidado que a gente precisa com o nosso vidro mantenha o seu rodinho num cestinho tá dentro do seu box e não deixa a água ficar acumulada depois do banho, tá? mesmo que você não vá limpar usa o rodinho depois do banho você que é mais cuidadosa que é assim que você vai estar cuidando direitinho do vidro do seu box o quarto produto de limpeza do box do vidro do box que eu adoro é a palha de aço todo mundo conhece o truco de limpar o box, né? o vidro do box quando ele tá seco nunca quando ele tá molhado, tá? com a palha de aço também seca quem nunca testou até hoje precisa testar porque é como mágica que vão desaparecendo as marcas, gente desses respingos de água que ficaram ali parados e ficam marcados mas esse é um truque que eu uso na minha casa apenas naquela naquele momento de última hora, sabe? os amigos estão chegando eu entro no banheiro dos meninos que é o banheiro de receber visites aqui de casa pra limpar o banheiro e eu vejo que o box não tá com aparência muito legal então eu pego o bombril ou qualquer outra palha de aço seca com vidro seco vou lá e rapidinho, gente eu gasto dois minutinhos nem isso, talvez e já tiro todas as marquinhas deixo o vidro do box transparente e brilhando o quinto produto de limpeza é essencial, gente pra fazer polimento tá? depois de limpar o box do banheiro vai deixar o resultado perfeito, tá? se você limpou com água e detergente por exemplo, né? lá dentro que também é um jeito que eu amo limpar box principalmente quando eu tô tomando banho água e detergente é maravilhoso, né? e só o rodinho depois, né? tirando o excesso de água mas o quinto produto entra em ação logo em seguida qualquer dessas formas de limpar que é o paninho de microfibra e existem dois tipos de microfibra que eu prefiro pra limpar o vidro do box porque esses dois tipos não deixam nenhum pelinho e limpa mais rápido esse azul que vocês estão vendo aí que é pra vidro ele é realmente diferenciado em relação aos paninhos de microfibra comum quando se trata de limpar vidro mas eu tô fazendo um comparativo com aqueles paninhos de microfibra comum, né? que a gente usa mais pra esfregar produto, né? eu amo esses comunzinhos de microfibra mas quando eu quero uma qualidade excepcional no vidro eu uso ou aquele azulzinho que vocês já viram ou esse pano de microfibra que tem uma diferença pros paninhos de microfibra comuns eu descobri esse paninho há pouco tempo e eu achei ele tão sensacional pro polimento pra dar brilho pra secar pra deixar realmente o vidro do box perfeito, tá? esse paninho aí que vocês estão vendo ele é maravilhoso ai, eu demorei a descobrir esse paninho, gente agora eu não abro mão eu tenho dois apenas dele e eu deixo eles exclusivamente pra aqueles vidros tipo janela box que chamam mais atenção eu deixo eles exclusivamente pra eles porque o resultado fica sensacional o polimento eu deixei pra vocês esses dois paninhos de microfibra na descrição do vídeo tá? então vigia o link deles porque às vezes eles entram até em promoção e chegamos ao sexto produto que é exatamente o meu preferido do momento que limpa o box do banheiro mais rápido que qualquer outro produto limpa inclusive box muito muito engordurado mesmo ali embaixo sabe? que é o que? é a esponja mágica você que me acompanha aqui no canal você sabe que ela é a minha preferida pra limpeza de vidros espelhos muito sujos gente é a minha preferida pra limpeza de muita coisa na minha casa ultimamente você que acompanha o canal sabe que eu tenho muito vídeo ensinando tudo que eu faço com essa esponja eu ainda estou descobrindo outras coisas que realmente ela me ajuda demais mas eu tenho um apego especial por ela eu sempre tenho aqui em casa pra limpar box inclusive eu deixo uma aqui no armarinho do meu banheiro tá até desgastadinha essa aqui mas eu sempre tenho ela aqui pra me auxiliar e me socorrer nas limpezas mais difíceis quando o box tá muito sujo e eu não tô pretendendo fazer aquela limpeza com água e detergente entendeu? tenha esponja mágica na sua casa mas não pague caro como aquelas que a gente encontra no supermercado eu tô deixando na descrição do vídeo os dois kits que eu acho que são os mais baratos que sai a esponja mais barata eu vigio o preço tá? vigia também tá aqui na descrição elas são melamina pura isso que você tem que ver tem muita gente comprando esponja mágica na Shopee por exemplo de marcas que não são de melamina 100% melamina que é o que você tem que comprar tá? então pague barato mas compre a melamina a esponja mágica de qualidade eu deixei aquelas que eu compro aqui na descrição pra você e eu vou te mostrar agora o resultado aí limpando com a esponja mágica o jeito de você usar essa esponja mágica pra limpar o box do seu banheiro especialmente quando o box estiver muito, muito sujo pra usar adequadamente sua esponja mágica mole com água e apenas água nunca encoste outro produto de limpeza nela tire o excesso de água e então você vai usar essa esponja úmida apenas úmida sem excesso de água pra esfregar o vidro do box muito sujo você vai ficar impressionado com o resultado a esponja mágica ela vai se consumindo né? por isso que a gente sempre tá comprando esponja mágica e pelo melhor preço olha na descrição depois de usar você pega o seu paninho de microfibra de preferência preferido e faz o polimento do box em seguida lave apenas com água também pra tirar a sujeira tá? a sua esponja mágica tire o excesso de água e deixe secar antes de guardar eu acho que um desses produtos vai solucionar aí a sua vida eu por exemplo te contei qual que é o produto que eu mais gosto que eu acho que é o mais prático então me conta qual é o seu também se você ainda não deixou seu like pra mim eu te peço deixa de sair tá? compartilha o vídeo com um amigo esse vídeo foi feito com todo carinho pra todos vocês a gente se encontra no próximo vídeo aqui no canal eu espero muito por isso um beijo e até lá tchau 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 tchau